do PSB de Pernambuco. Senhor Presidente, são dois pronunciamentos que eu vou pedir a V. Exª que dê divulgação pela importância desses pronunciamentos. O quinto aniversário da revista Moda e Negócios, ela é lá da região do Agreste, Caruaru, pega todo aquele polo e coincide com o maior São João do planeta que é em Caruaru. Ele está pensando que é lá na Paraíba, em Campina Grande, Caruaru ganha do bispo. E o outro pronunciamento, senhor Presidente, é exatamente mostrando que 13 milhões de espigas de milho serão consumidas só em Pernambuco através da CEASA, que é o nosso centro de abastecimento. 13 milhões de espigas de milho. Então, eu acho que a gente vai ter que ter a paciênciazinha aqui do presidente, que no São João a gente fica por lá. Divulgação, eu fico agradecido, presidente.